Da Colônia dos Pescadores E30 de Bacabal, a nossa equipe de reportagem veio até o Ministério Público Federal para conversar com o Procurador da República, Dr. Diego Bensala. Mas ele não se encontrava, estava fazendo um curso em nossa capital, mas conversamos com a secretária dele e provavelmente já está aqui na cidade de Bacabal, às terça-feira, onde será agendada uma entrevista com a nossa equipe de reportagem para falar a respeito como os pescadores podem denunciar esse tipo de pescadores fantasma que está acontecendo aqui na cidade de Bacabal. Muitos recebem o seguro pesca, mesmo sem ser pescadores. A nossa equipe de reportagem procurou o Ministério Público Federal e provavelmente na terça-feira ele já está na cidade de Bacabal onde será agendada uma entrevista com a nossa equipe de reportagem. Repórter Ray Lima, para a TV Difusora.